Então a gente vai voltar pro ano de 1977, lá o primeirão, o primeiro a profecia, lá em 77, vamos voltar lá pra esse ano, foi um filmaço, foi um filmaço, tenso, tenso, com o nascimento do filho do capeta, o nascimento do meia-meia-mente, vai ter uma camisa aqui ó, camisa estilizada aqui, e chamaram a gente, a Disney, a Antiga Fox, né, a 20 Centro Studios, capa aqui sinistra, a primeira profecia. Vamos contar a história da mãe, da mãe, que nunca foi contada direito, essa história nunca foi contada nem nos três filmes, nem no terceiro filme, que tinha Sam Neill, Sam Neill, que era de Jurassic Park, contaram a história da mãe, a gente achava até que a mãe era um chacal, mas não é isso, meu amigo, é o pai, o chacal, o chacal brabo dessa história aparece e conta a história da mãe, a mãe é a New Tiger Free, New Tiger Free, olha só, é um filme imprevisível, é um filme que a gente já sabe o que vai acontecer, porém, é um filme com uma excelente qualidade de produção, uma excelente direção de arte, eles pegam a música do Jerry Goldsmith, que fez a música para Star Trek, lá em 77, fez a música para Star Trek, e eles trabalham bem a música aqui nessa história, uma direção de arte, um figurino das Freiras, Sônia Braga, Sônia Braga de Freira, Freira meio malvadona ali dentro, mas ele não é um filme que te deixa tão nervoso quanto o primeiro filme, o primeiro filme, lá em 77, ele te deixava tenso na história, o fotógrafo Daniel Warner, as fotos dele com as pessoas, aquela marca das pessoas ali, o filme tem uma reviravolta, tem uma reviravolta, a New Tiger Free, que a gente conhece ela da Casa Baratel, Casa Baratel de Game of Thrones, ela é a freira que chega lá em Roma, foi trazida dos Estados Unidos, muito bem recebida, mas tem uma outra menina lá no orfanato, que a desconfiança em cima dela é maior, a desconfiança que ela vai ser o projeto, esse projeto maligno da igreja, para ela ser a mãe do anticristo, o filme todo vai te levando para isso, só que tem essa reviravoltazinha, que é a freira principal, a New Tiger Free, ela é essa freira que foi escolhida, as interpretações são boas, as interpretações dela, são boas, todo mundo ali está bem na história, a música, ela marca, ela marca bem, só que o filme quer te dar uns sustinhos, ele quer dar uns jumpscares para você, que o filme original não tinha isso, não tinha, não tem cachorro nesse filme, é um absurdo a gente fazer um filme da profecia sem cachorro, não tem cachorro, todos os três filmes passaram pela figura de algum cachorro, protetor, o cachorro que estava ali ao redor, esse filme não tem, você tem essa figura do chacal, que é a figura da concepção ali, isso vai aparecendo no meio de fundo, o filme é bem parecido com o que a gente vê no trailer, ele usa muito close, a câmera bem perto né, a câmera chegando bem perto da gente, assim, para te dar a atenção e o susto, então a gente vê essa concepção ali, a freira engravidando né, desse chacal, mas ele só aparece mais para o final, o chacal lá pegando fogo, que é o pai desse anticristo, e a história fica em cima, a história fica em cima da New Tiger Free, e ela no final tem dois bebês, tem dois bebês, tem o Damien, tem o Damien, o Gregory Peck aparece até uma fotinha dele lá, a gente vai entregar essa criança para esse pai rico aqui, para esse embaixador rico, que aí a criança vai crescer rica e poderosa, mas ela tem uma menina, ela tem uma menina, e ela se isola, o filme termina com ela se isolando com essa menina, indo embora, morando longe com ela, eles podem até continuar essa história, eles podem até continuar essa história, porque você tem o Damien, anticristo, e tem a menina que nasceu, que não é a menina do quarto filme, se a gente assistiu o quarto filme, o quarto filme tinha uma menina, que era filha do Damien, o Damien tinha morrido no 3, Sanil, heróizão de Jurassic Park, e no quarto filme, através de experiência genética, eles trazem uma filha do Damien, não é, não é isso, então o final, ele traz uma ponta do que pode continuar essa história da profecia, através dessa garota, que também é filha do Chacal, e também tem a marca meia meia meia, duas com a marca meia meia meia, duas com a marca meia 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 nessa história, a New Tiger, e a outra menina, lá do convento, o Bill Nori, que está na história, já falei de Sônia Braga, está bem reconhecível, não dá para reconhecê-la muito bem não, o compositor, é o mesmo compositor de O Farol, a música marca bem, a música marca bem, a fotografia marca bem na história, mas é isso, é um filme que traz os elementos modernos de terror, os elementos modernos, as viagens, os sonhos com muito fogo, imagens de parto, de uma mão sinistra saindo ali do parto da mulher, então o filme, ele se utiliza muito disso, para te dar atenção, para te dar o terror da história, coisa que lá em 77 a gente não tinha, a gente não tinha, ele faz homenagem a muitas coisas que, cenas, cenas brabas, tem uma freira que se enforca, pula lá do convento, se enforcando, a gente viu isso no primeiro filme, aqui mostrado com mais tensão, ela pula dali se enforcando, ainda se queima, está toda queimada se enforcando, então eles aumentam a tensão nessa história, tem uma sensualidade, porque o foco está em cima de uma mulher, está em cima da mãe, então você tem até uma certa sensualidade, ela é uma noviça, ela não se tornou freira, então tem uns rolezinhos dela ali em Roma, até vai tentar arrumar um namorado, o namorado vê o meia-meia na cabeça dela e morre, cena tensa, cena tensa, ele é atropelado e ela abraça ele pela metade, corta o cara pela metade, eu acho sinceramente que ele é um filme de terror atual, 2024, com os elementos de terror que a gente vê nos filmes agora, utiliza bastante de CGI, truque de fotografia, o close na história, o CGI, já falei para vocês, a música eu acho que marca muito bem, mas ele não dá medo, ele não dá medo, ele não dá atenção, e cara, é previsível, é previsível, todo mundo que leu a sinopse já entende que é a mãe, e no final da história vai nascer o deme, vai nascer o deme, porque você tem um outro filme para colocar isso, então acaba um pouco com a tensão da gente nessa história, ele não te dá o medo, você não fala, como é que isso vai terminar, como é que essa história vai acabar, ela dá um plot twist, porque você acha que é uma garota que vai parir, mas é a freira principal mesmo da história, que está lá no trailer, e esse finalzão que ela tem dois filhos, ela tem dois, ela tem uma menina que é o Demian, o Demian que todo mundo conhece, vai até o terceiro filme, e essa garota que pode dar um outro filme para a gente, pode dar um outro a profecia para a gente, a primeira profecia da Disney, da 20th Century Studios, está chegando aí, está chegando aos cinemas, olha, eu aconselho, eu não sei, eu acho que vocês podem esperar um pouco para ver esse filme por aí, vocês podem, ainda mais se você é fã, fãzaço da franquia, assiste, assiste o 1, 2, o 3, o 4, de novo em casa, e espera um pouco, espera um pouco, porque esse filme vai brotar por aí, para vocês assistirem, e, sabe, não tem aquela surpresa, é um final bacana, ela parindo, a criança, a barriga dela cresce rapidão, a barriga dela, boom, cresce bem rápido, e, ela parindo, ali, quando você vê que são duas crianças, e a interpretação da, da, da Baratel, Baratel New, Tyler Free, é boa, é boa, ela, por vezes, ela tem sensualidade, por vezes, ela tem aquela tensão religiosa, de ficar rezando, por vezes, ela tem desconfiança, força, maluquice, de ficar rindo do nada, tem muito personagem rindo do nada, o filme se aproveita muito disso, esse terrorzinho, de que tá tudo escuro, e aí tu escuta uma oração no fundo, tu escuta uma risadinha de criança ali no fundo, e isso vai te deixando nervoso na história, mas é outro clima, é um outro clima, diferente do que a gente viu em 77, que era mais tenso, mais complicada a história, aqui não, aqui é, cara, no meio do filme você sabe o que vai rolar, e no meio das coisas ele dá uma parada, o filme dá umas, tem umas barrigas, assim, ele é mais longo, é um filme de duas horas, os primeiros filmes teve uma hora e cinquenta, outro uma hora e quarenta, aqui ele te dá um filme de duas horas, cara, com um visual bonito, o filme tem um visual bonito, tem uma música boa, uma música que marca bem, já falei, é o compositor de O Farol, é um cara que sabe trabalhar bem a tensão musical, e ele usa muito do que o Jeff Goldsmith usou, lá atrás, aquelas coisas, satanê, satanê, ele usa isso nessa história também, mas, é, eu aconselho os filmes antigos, meu amigo, vai ver os filmes antigos, que é o que eu falei lá em Matador de Aluguel, eles não sabem mais fazer filme bom, igual na década de setenta, igual na década de oitenta, tem muito efeito especial, tem muita, muita pirotecnia, mais sensualidade nessa história, mas não é tão legal, fãzinho fãzinho sou o Lex, a gente sempre fala dos filmes de terror, filmes de terror brabões, pra você, tiver até com a nossa camisa, pentagrama maliga, sempre falando do sucesso, sucesso de filmes de terror, vamos pegar os filmes antigos, trazer, tentar contar de novo essa história, se inscreve aqui no canal, se inscreve aqui no canal, a gente veio com a nossa camisa de pentagrama demoníaco, pra falar do filho do capeta, o meia meia meia, compartilha, compartilha o anticristo, meia meia meia, compartilha com teus amigos, compartilha essa nova profecia, a mãe, a mãe do anticristo, compartilha com teus amigos, e aperta o sininho, se não da igreja, se não da igreja, lá em Roma, batendo, a gente sempre avisa, a gente sempre avisa, quando tem filme de terror bom, um terror bom chegando aí, beijo, 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 beijo,